Fala pessoal do canal Fumiga Urbana, beleza com vocês? Olha só, tô falando baixinho assim, que é pra ninguém não ouvir, cara Esse confinamento já tá me deixando louco, cara As crianças gritando, a mulher falando Eu não posso sair pra jogar aquela bola, pra dar aquela desestressada Então, eu fiz essa música do confinamento aqui Que eu acho que vai identificar com você, com algum amigo seu Então, fica até o final que você vai gostar pra caramba, tá? Já aproveita e já dá o like aí, que é aquele joinha Já se inscreve no canal, já ativa aquele sininho das notificações Pro YouTube entender que você gostou do nosso vídeo E que vai querer continuar a receber os nossos conteúdos, beleza? Ah, já aproveita e se inscreve no canal do Diogo Portugal Tem muita coisa lá, risorama, fritada Muita coisa boa, você vai se mijar de rir o confinamento inteiro, beleza? Então, vamos que vamos, melô do confinamento Esse tal coronavírus tá tirando a minha paz Tô querendo jogar bola, mas isso não pode mais Eu tenho que ficar em casa com a patroa e com as crianças Eu tô tentando relembrar as brincadeiras da infância Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vai passando álcool gel pra esse vírus não pegar Joga bolinha de gude, eu já vi que não dá mais Minhas vistas não ajudam e a coluna dói demais Brincamos de esconde-esconde, com a caçulinha não dá Eu tô no meu esconderijo e ela vem me entregar E olha o grito, e olha o grito, eu grito mesmo, vamos lá Melou o pique, melou o pique Melou o pique, melou o pique Melou o pique, melou o pique Então vamos recomeçar Então vamos recomeçar Quem se escondeu, se escondeu Quem não escondeu, não esconde mais Quem se escondeu, se escondeu Quem não escondeu, não esconde mais E lá vou eu E lá vou eu Lá vou eu brincar de estátua, pique boia Eu vou escolher Tem também o pique alto, não sei o que vou fazer Vou perguntar pra minha mãe O que eu devo escolher? O que você acha? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou termoso eu vou escolher esse daqui Então eu escolhi Então eu escolhi Atirei o pau no gato, brincamos até cansar Depois fui pro YouTube ver os lances do Neymar Era cada lance louco, só de ver fiquei bonito Continuei a maratona vendo os lances do Zico Sabe tudo de bola, no campo dava show Não adiantou hein Mas só consegui dormir depois dos gols do Gabigol Covid-19 Corona que sufocou Covid-19 Corona que sufocou Covid-19 Corona que sufocou Eu quero que isso acabe logo Porque eu já tô ficando louco Covid-19 Corona que sufocou Covid-19 Corona que sufocou Eu quero que isso acabe logo Porque eu já tô ficando louco Tentando sobreviver E o pior Que a minha mulher falou que se eu morrer de coronavírus Ela me mata Tchau Tchau Tchau